Não sei se já aconteceu isso contigo. Você fez a primeira reunião com o cliente e tal, o cliente te contou um pouco da história dele, contou o que ele está procurando. Você fala legal, você avança com ele, faz a tua proposta, você continua ligando para ele e ele não te atende mais depois disso. Comenta aqui embaixo. Se muita gente comentar, eu vou fazer um outro vídeo explicando um pouco mais sobre como você melhora esse follow-up. Mas comenta aqui embaixo se isso já aconteceu contigo alguma vez em vendas. Se isso já aconteceu com você ou se isso não aconteceu, porque eu acho que pode vir a acontecer, esse vídeo é para você. O que acontece, gente? Um ponto muito importante dentro do processo de vendas, dentro do teu processo de atendimento comercial, seja você um gestor que precisa treinar o teu time, seja você um vendedor, é você entender que arrancar o não do cliente é responsabilidade sua. Tiago, tu está maluco? Tiago, como é que eu vou arrancar o não do meu cliente? Eu quero fechar negócio. Vamos entender alguns pontos muito importantes que estão te fazendo deixar dinheiro na mesa e perder energia no lugar errado. Primeiro de tudo, gente, vendas é um jogo de priorização. Por que o funil de vendas é um elemento tão popular e todos os departamentos de vendas utilizam? E muita gente fala de funil, 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 funil. Porque a gente está falando de um jogo de priorização, onde começa muita gente e vai afunilando. Se o teu funil está reto, se você avança todo mundo para todas as etapas do teu processo de vendas, significa que você tem um problema muito grande de priorização de tempo. Tiago, não sei nem o que é processo de vendas. Cara, vou deixar um link aqui embaixo. A gente tem vídeo no canal explicando como que você monta um processo de vendas, o que é um processo de vendas e tal. E a melhor maneira de você compreender um processo de vendas é um funil. A tua venda vai ser um total. Total de pessoas que você fala, total de pessoas que você faz um diagnóstico, total de pessoas que você faz uma proposta, total de pessoas que você negocia, total de pessoas que viram cliente. Então a gente está vendo uma representação gráfica que vai afunilando, que começa com muita gente em cima e termina com pouca gente embaixo. Agora, o que eu vejo com muita frequência acontecer nos departamentos de vendas, acontecer com os vendedores, se você está fazendo isso, para de fazer agora. O que você faz? Você faz uma reunião genérica, você não bate nas dores do teu cliente, você não desce na profundidade da necessidade, você não tem nem resposta do porquê que esse cara está falando contigo, faz uma proposta genérica porque você não entendeu o problema dele e no final fica fazendo um follow-up eterno. Sabe o que acontece? Primeira coisa que você tem que entender. Os latinos, a gente tem um hábito de não querer dar notícias ruins. A gente não gosta de fazer perguntas difíceis, de discutir problemas delicados, a gente gosta de ser querido. E quando chega uma pessoa e fala assim, olha só, eu não vou comprar, tá? Muito obrigado. Tem a chance da pessoa da outra ponta se magoar. E aí é um hábito social nosso falar, não, tá bom. O que acontece? Você mesmo. Quando alguém te faz uma proposta de alguma coisa, por mais que você não vá comprar, o que você faz? Obrigado. Vou pensar. Vou dar uma olhada. Para quem nunca fez isso em uma loja de shopping, você entrou, analisou, ah, tá bom, vou dar mais uma voltinha. Quando que você voltou depois dessa voltinha? A gente tem esse hábito de não encerrar a negociação. A gente simplesmente foge ou desaparece. O que você tem que fazer? Você tem que dar a notícia ruim para a pessoa. E aí você como vendedor, qual é o teu papel? O teu papel é arrancar esse não do teu prospect. Então, primeiro de tudo, qualificação. Essa empresa tem perfil e tem capacidade para me comprar? Eu só vou conseguir qualificar fazendo perguntas difíceis. Então, eu preciso ter um bom diagnóstico durante a minha primeira reunião para entender. O cara tem porte para comprar? O cara tem prioridade? O cara tem uma dor? O cara tem uma necessidade real de contratar o meu produto e o meu serviço? Beleza. Qualifiquei. Tiago, como é que eu sei se eu estou errando nisso ou não? Simples. Você vai olhar dentro do teu funil de vendas. Duas coisas. Primeiro, o teu funil, ele tem que ter... A primeira etapa tem que ter uma taxa de conversão menor do que a segunda, que é menor do que a terceira, que é menor do que a quarta. O teu funil tem que ter um comportamento semelhante ao de uma escada, onde a próxima etapa sempre tem mais conversão. Por quê? Porque no início você tem que ser muito criterioso, só passar quem realmente está qualificado, e no final você tem que ter uma alta taxa de conversão, porque é muito caro fazer reunião, fazer proposta, fazer follow-up, e no final fica lá acompanhando até fechar negócio. Então, a tua última etapa tem que ser a etapa que tem a maior taxa de conversão. Estudos mostram que a tua média de proposta enviada para fechamento de negócio tem que ser superior a 50%. Se você não está com 50% de conversão da tua etapa de proposta para frente, significa que você colocou proposta cedo demais, ou que você está distribuindo proposta. Como vendedor, o teu trabalho não é distribuir proposta. O teu trabalho é fechar vendas. Então, se você hoje está distribuindo proposta, você está executando isso errado. Nossa, Tiago, você está pegando pesado, hein? Não, cara. O teu trabalho é entender necessidade, apresentar solução, negociar fechamento e trazer esse novo cliente para dentro de casa. O teu trabalho é ajudar o cara a ir mais longe, a ter mais sucesso. Se você não está fazendo isso hoje, você está deixando o dinheiro na mesa e você não está cumprindo da melhor forma como você poderia. O teu desafio de ser alguém do comercial. E se você é gestor e está deixando o teu time fazer isso, você está delegando de uma maneira errada. Você está delargando o teu time em vez de ajudar ele a ter mais resultado. Beleza, Tiago, eu entendi que isso está errado. Como é que eu mudo isso dentro da minha empresa? Primeiro de tudo, você tem que entender que as pessoas só compram por três motivos. Não tem outra forma de você fechar uma venda B2B que não seja por um desses três motivos. Uma empresa compra para ganhar mais dinheiro, trazer mais receita, mais faturamento, perder menos dinheiro, gastar menos, reduzir custos, ter mais eficiência, ter mais economia e, por último, correr menos risco. Ser atuado, de sofrer um processo, ter algum ponto que pode vir a trazer um dano muito maior pelo fato de ela não estar gerenciando da maneira correta. Então, toda vez que você estiver falando com alguém, você tem que entender. Eu consigo gerar algum desses três valores? Por qual motivo essa pessoa veio falar comigo? Qual é o problema que está acontecendo dentro da empresa dela? E, a partir do momento que eu entendi qual é o problema, eu entro para o próximo passo, que é mapear a prioridade. É prioridade para esse cliente, esse investimento? Pensa no seguinte, há quanto tempo você está, sei lá, para levar o teu carro para lavar, ou levar o teu cachorro para tosar, ou para fazer alguma coisa importante. Concorda que a gente tem um hábito natural de procrastinar, de ficar adiando as coisas que a gente tem que fazer? Então, o teu cliente é da mesma maneira. Aquilo que não é prioridade extrema, sempre vai ficar para depois. Então, um dos pontos muito importantes é você entender o quanto que é prioridade. Eu costumo falar que tem três portas que você precisa fechar. Fechou as três portas? Vendas. Deixou uma porta aberta? Tem chance de você jogar o teu tempo no ralo. Lembra, todo mundo tem 24 horas. O cara que mais vende na tua empresa, ele mais vende porque ele prioriza melhor o tempo dele. Antes de eu falar das três portas, você tem que pensar o seguinte, quem trabalha em vendas, você trabalha de graça para o cliente enquanto ele não assina contrato. E duas coisas. Primeiro, 80% de todo mundo que você fala não vai comprar nada. Tiago, poxa, cara, olha a tua taxa de conversão. Assim, empresas com altíssimas taxas de conversão vão ficar na casa de 30. A média de mercado é inferior a 15, segundo o estudo de benchmark da Midtime. Ele fez um estudo sobre Insight Sales e mostrou que a maior parte das empresas tem menos de 15% de taxa de conversão. Se a gente está falando de e-commerce, é de 2 a 3. Beleza. Então, significa o seguinte, se você está com 20% de conversão, 80% de todo mundo que você fala não vai comprar nada. Só que o quanto você gasta de energia com esses 80%, define se você bate a tua meta, se você vira a tua performance, se você entra para a história de vendas ou se você vai ser mais um vendedor que traz um resultado dentro da média, que a gente chama de medíocre. Poxa, Tiago, você está me chamando de medíocre? Medíocre não é o ruim, medíocre quer dizer apenas que você está na média. Agora, vamos virar esse jogo? Vamos mudar isso? Beleza. Então, primeira consciência que você tem que ter, todo mundo que você fala, 80% não compra. Segunda coisa que você tem que entender, do momento que você faz a primeira reunião, até o momento que o cara assina o contrato, você trabalhou de graça. E para a maior parte das pessoas, você irá trabalhar de graça. O que você precisa fazer? Rapidamente entender quem é o cara que suga o teu tempo e não compra do cara que compra. E o mais rápido possível sair da frente dele. Como é que eu faço isso? Um bom processo de vendas e um bom processo de qualificação. Agora, tem três portinhas que se você fechar, já te ajuda a virar o jogo. Primeira porta, porta da prioridade. É muito simples. Primeira reunião, cara, me conta, por que você está falando comigo? O que aconteceu? O que te motivou a vir falar com a gente? Ou qual é o problema que existe dentro da tua empresa que eu posso te ajudar? Beleza. O cara falou lá, então tá. Cara, estou com um problema aqui que eu não consigo fechar meu faturamento, meu RP não está funcionando direito e tal. Legal, cara. Desce no spin, entende ali consequência, dores, necessidades, quanto está custando aquilo para ele e fala o seguinte. Para você, hoje, é uma prioridade resolver esse problema? Não é você afirmar. Você tem que fazer com que o cliente da outra ponta afirme. Não. Para mim, é uma prioridade resolver esse problema? Sim. Animal. Você já arrancou, fechou a primeira porta. A gente só faz aquilo que é prioridade. Se o cara falar, não, olha, cara, seria importante, mas hoje não é minha maior prioridade. O que você vai fazer? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desempenhando aí na empresa de vocês. Quando esse assunto se tornar uma prioridade, por favor, venha falar comigo. Eu estou te mandando um e-mail com aquilo que a gente conversou. E quando você imagina que essa prioridade aumenta dentro do teu negócio? Aí o cara vai falar, pô, daqui a seis meses, daqui a um ano, beleza. Estou colocando aqui dentro do meu sistema para eu te fazer uma ligação daqui a dois meses, daqui a três meses, para entender se esse cenário mudou. Se o cara falar mais de três meses, bota para dois meses esse novo follow-up, mas, cara, perde. O cara falou que não é prioridade. E assim, você vai fechar a porta com ele e vai falar, ó, muito obrigado, mas eu entendo que nesse momento não é prioridade. Quando ele se tornar uma prioridade, por favor, eu quero ser o primeiro que você venha falar e votar 100% das horas para te ajudar. Alguns clientes vão até se assustar. Vão falar assim, caramba, o cara está indo embora? É. Eu só gasto tempo com quem tem prioridade. Pensa no seguinte, cara, se o teu prospect não tem prioridade com o tempo dele, você acha que ele vai ter com o teu? Se ele não respeita o tempo dele, você acha que ele vai respeitar o teu? Então, não é prioridade? Descartou. É prioridade. Você vai usar isso contra ele o resto do teu atendimento. Toda vez que ele pensar em sair, que ele fala, não, estou vendo, vou pensar. Eu falo assim, cara, desculpa, mas a gente conversou uma semana atrás, ou um mês atrás, e você me falou que isso era uma prioridade. Eu imagino que você não tenha muito tempo para perder, assim como eu também não tenho. Alguma coisa mudou? Deixa o constrangimento com o teu cliente. Não é você que vai ficar constrangido. Porque ele tem que respeitar o seu tempo. Se ele falou que é uma prioridade, tem que ser uma prioridade. Ele tem que estar presente na reunião, ele tem que te responder. Porque lembra, do momento que você começa a atender, do momento que você fecha, você está trabalhando de graça. Então, se o cara não respeita o teu tempo, dropa, sai fora, não perde tempo. Então, primeiro, a porta é prioridade. Segunda, a porta é solução. Você fez o diagnóstico, você desceu no problema, você bateu nas dores, e você mostrou a maneira como você resolve aquele problema. Cara, está aqui, ó. Essa aqui é a forma como a gente vai resolver o teu problema. Legal. Essa solução faz sentido para você? Você consegue ver o teu cenário, o teu problema financeiro, o teu problema de vendas, o teu problema de produtividade sendo resolvido aqui? É o que a gente vai falar. Não vejo, não vejo. Estou vendo, não estou vendo. Talvez esteja. Beleza. Arranquei. Então, você concorda que esse caminho de solução resolve o teu cenário? Resolve. Até então, a gente não falou de valor, não falamos de investimento. Estamos falando apenas do caminho que vai resolver o problema dele. Agora, entre o último, que é, justamente, vai ser uma combinação entre custo-benefício e credibilidade da tua empresa. Beleza, cara. Então, é uma prioridade para o teu cliente. A solução faz sentido para ele. Agora, a última porta que você tem que fechar é... Então, cara, isso vai custar tanto e quem vai prestar esse serviço vai ser a minha empresa. Ele vai fechar com a empresa que tiver a maior credibilidade e tiver o melhor custo-benefício. Fechei as três portas, eu tenho a venda. Deixei uma das portas abertas, você vai gastar tempo. E o que você tem que pensar? Quando a gente está falando de vendas, imagina que você tem dez clientes. Desses dez, você tem oito que não vão comprar de você, mas não te contaram isso. Você fala assim, ah, vou pensar, me manda uma proposta, vou discutir aqui internamente. Agora, tem dois que estão hiperengajados, que têm uma chance muito grande de comprar o teu produto e a tua solução. Só que, sabe o que acontece? Esses dois aqui, você liga para eles, eles te atendem na hora. Você manda o WhatsApp, o cara te responde. Eles estão com uma dor, estão com prioridade e viram a solução dele contigo. Então, você, ele te dá um nível de atenção muito maior. Esses outros oito, meu irmão, você liga, o cara só está em reunião. Você manda e-mail, o cara não te responde. Você, cara, faz tudo. Você gasta três vezes mais energia para falar com ele e não consegue falar com ele. Só que, sabe o que acontece? Como você está distribuindo a tua atenção entre os dez da mesma forma, esses dois aqui que estavam fechados, um deles recebeu um pouquinho mais de atenção do teu concorrente. E aí, ele entendeu que lá é uma solução melhor do que a tua. Então, você não só não fechou nenhum dos dez, não fechou os dez, como os dois que estavam ganhando, um deles você perdeu. Você acabou trazendo só uma venda. Então, assim, cara, acordo com o que você vai fazer comigo agora, comenta aqui embaixo. Eu vou valorizar o meu tempo e não vou gastar energia com quem não tem prioridade. Eu vou valorizar o meu tempo e não vou gastar energia com quem não tem prioridade. Porque é isso que faz você chegar na alta performance. Tiago, como é que eu melhoro o meu processo de vendas? Então, vou deixar o link aqui embaixo. Sales Model Canvas é um curso gratuito onde eu ensino a montar um processo de vendas rapidamente usando colaboração com uma folha zero, que é o Sales Model Canvas, que é o nosso template para a construção de processos de vendas de maneira colaborativa. Outra forma que você pode fazer é ir lá no meu Instagram. Meu Instagram vai aparecer aqui agora, tiago.reis.gm. Eu compartilho conteúdo diariamente sobre insights, estratégias de como você melhora o teu processo de vendas e como você melhora tanto a gestão do teu time comercial do que quanto você melhora como vendedor. É isso aí. E vamos para cima.